O segundo seminário da manhã, agora a gente vai ter o professor José Roque. O José Roque é o diretor-geral do Centro Nacional de Pesquisa, Energia e Materiais, e ele foi diretor do LNLS por nove anos, e agora ele é o nosso diretor-geral e também aceitou esse seminário aqui para a gente na escola. Faz questão de vir todo ano conversar com vocês aqui, e é um prazer tê-lo aqui. Agora foi. Bom, vamos falar em português. Primeiro lugar, parabéns a todo o comitê organizador. Essa escola começou... Essa é a terceira, não é? Três anos atrás, eu era ainda diretor do LNLS, e acho que foi uma das coisas mais importantes que a gente tem feito, porque está desde a origem do laboratório, essa parte de treinar novos pesquisadores, novos usuários, e principalmente agora concílios entrando em breve, esperem a operação. Então é importantíssimo que a gente continue formando, vamos dizer assim, vocês, as novas gerações. Então parabéns aos organizadores, e parabéns e obrigado por todos que estão aqui participando. Vão ser duas semanas intensas, mas sugiro que vocês explorem ao máximo essas duas semanas. Então o Túlio pediu para eu falar, como eu estou diretor-geral agora, eu vou primeiro falar do CNPEN, certo? E depois eu vou falar um pouco sobre o Sirius. E várias das perguntas que foram feitas, reparei, ali o link está lá no fundo, deve cobrir talvez algumas dessas perguntas que vocês fizeram sobre síntomas, gerações, e talvez, quem sabe, o futuro, o que pode ser feito para melhorar ainda mais essas máquinas. A Lil vai dar, acho que é uma palestra hoje à tarde, não é isso? É hoje, não é? E desafios de engenharia, o Regis acho que deve falar, que também eu acho que faz parte, não tem como você resolver um problema só teoricamente, inclusive o Yves mostrou lá que o Dieter fez a proposta desses multiband acromats há, talvez, 30 anos atrás, 20 anos atrás, mas as dificuldades de construir essa máquina, ou máquinas como essa, é que fizeram que demorasse tanto. Bom, então o CNPEN, aí eu sugiro, eles vão fazer alguma visita no CNPEN como um todo? Então vocês vão também ao longo das duas semanas conhecerem os outros laboratórios. O CNPEN tem quatro laboratórios nacionais, eu tenho um slide sobre um pouquinho da história, a origem toda começou com o Síncrotron, mas hoje esses quatro laboratórios são o Laboratório Nacional de Luís Síncrotron, que está construindo o Síncrotron, o Sirius, o LNB, o Laboratório Nacional de Biosciências, o Laboratório Nacional de Nanotecnologia, e recentemente o que a gente está chamando de Laboratório Nacional de Biorrenováveis, ele era Laboratório Nacional de Ciências e Tecnologia do Bioetanol, o CTBE, e recentemente expandimos as atividades desse laboratório para não atuar somente em bioetanol, mas de forma mais ampla em biorenováveis. Ele, formalmente, do jeito que ele é hoje, ele é uma organização social, significa que ele é um ente privado, sem fins lucrativos, então é uma associação, foi criada em 1996, quase dez anos depois do início das atividades do Laboratório, ligadas a Síncrotron, e qualificada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia em 1997, então a gente assina um contrato de gestão com o hoje MCTIC, depois lá era só o Ministério da Ciência e Tecnologia, depois virou Tecnologia e Inovações, e agora Inovações e Comunicações também. Muito bem, um pouquinho da história, então, nós tínhamos somente o Síncrotron, acho que eu tenho um slide sobre ele, exatamente, mas as outras atividades, um pouco da história dos outros três laboratórios. Mesmo antes do início da operação do Síncrotron, iniciaram-se algumas atividades ligadas à microscopia eletrônica, dessas atividades, você somou outras ligadas à, vamos dizer, microscopia, microscopias de varredura, a STM e a FM. Era um momento em que estava surgindo muito apoio, toda essa discussão no mundo sobre questões de nanotecnologia, e técnicas e processos, para você manipular a matéria nessa escala. Essas técnicas evoluíram ao longo do tempo, de tal maneira que, em 2008, mesmo antes da criação do Laboratório Nacional de Nanotecnologia, você tinha criado um prédio próprio para abrigar todas essas atividades. E, em 2009, quando houve a reorganização do CNPEN, o que era tudo LNLS, todas essas atividades eram laboratórios dentro do LNLS. Em 2009, houve uma reorganização, e aí que houve a criação de três laboratórios nacionais naquela época, e, dois anos depois, o Nano se separou do LNLS, e aí viraram os quatro laboratórios na configuração atual. A biologia também teve atividades que começaram não antes do síncrotron da operação, mas logo depois. Quer dizer, o Ivi mencionou, biologia molecular estrutural é uma das técnicas que mais se beneficia de síncrotrons para resolver a estrutura de proteínas, mas você precisava também de outras, vamos dizer assim, atividades complementares, o apoio de laboratórios complementares para poder fazer a expressão de proteínas, a cristalização de proteínas e outras atividades, e aí você criou laboratórios, foram criados laboratórios específicos para dar esse tipo de apoio, e também ao longo do tempo ele expandiu o conjunto de atividades para você trabalhar com uma série de técnicas em biociências, e, eventualmente, também, em 2009, houve a separação. E, mais recentemente, e não conectada diretamente a síncrotrons, essas duas foram diretamente conectadas a síncrotrons, você teve um estudo de uma outra OES do Ministério, que é chamado CGE, e que fez um estudo, se o Brasil quisesse ser um player internacional fornecendo álcool para substituir até 10% da gasolina no mundo inteiro, tinha um conjunto de ações do país como um todo, elas acabaram nunca sendo feitas, mas uma das propostas era a criação de um laboratório de referência para pesquisa em bioetanol, o Brasil sempre teve um programa forte em bioetanol, e esse laboratório, eventualmente, veio a ser o CTBE, que começou as atividades em 2007, e, depois, em 2009, ele se separou e virou um dos laboratórios nacionais do CNPEN, e hoje, como eu falei, virou o NLBR. Então, esse é o conjunto da evolução, a partir do síncrotron, da atual configuração do CNPEN, que eu diria, talvez, é o complexo de laboratórios mais, vamos dizer assim, maior do Brasil, principalmente porque é o único lugar no Brasil, na América Latina inteira, que tem um síncrotron. A gente organiza as atividades do CNPEN como um todo, então, você tem um conjunto de competências que hoje estão organizadas em quatro laboratórios nacionais, e esses laboratórios nacionais têm um conjunto de atividades para serem realizadas, na interação, é o que se espera do CNPEN, nós temos, diferentemente de uma universidade, uma estrutura universitária no sistema de ciência e tecnologia, você tem missões muito específicas associadas a cada uma das pessoas aqui dentro, e que se distribuem, quer dizer, cada pessoa participa desse conjunto de atividades, e nós, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, definimos um conjunto de ações que tem indicadores que têm que ser, vamos dizer assim, cumpridos, e a gente organiza essas atividades em quatro eixos, que são interrelacionados, esses eixos não são, obviamente, separados e estanques. O primeiro eixo, que é natural, inclusive, ligado à origem do síncrito, que é o eixo, que a gente chama de eixo 1, que é associado a você disponibilizar para a comunidade científica, equipamentos e plataformas que são diferenciadas, em princípio, operando como um laboratório aberto. Então, a lógica é que você tem um ganho de escala no país, você não vai ficar construindo um síncrito em cada lugar, então, o país constrói esse equipamento e você fornece para a comunidade que ele possa utilizar. Isso vale para o síncrito, mas vale também para as microscopias, então, a ideia é que você não tenha um microscópio igual ao que você poderia, em princípio, ter na universidade, porque, senão, você não faria muito sentido. Então, você vai juntar um parque de microscópios e colocar aqui o que tem de, eventualmente, mais avançado. Esse é o objetivo e a tentativa. Então, esse é o que a gente chama de eixo 1. Muito bem, dado que você tem isso daí, e você, como o Ivo falou, você precisa estar dando apoio contínuo para as pessoas utilizarem, principalmente, técnicas sofisticadas. Então, você precisa, não somente de técnicas, mas você precisa de pesquisadores que sejam especialistas nessas áreas. E esses pesquisadores, obviamente, têm que fazer pesquisas, senão você não consegue reter esses pesquisadores. Então, você tem um conjunto de atividades associadas à pesquisa interna. E essa pesquisa interna, ela se organiza, portanto, em algumas, vamos dizer assim, vertentes. Uma vertente, que é muito forte, por exemplo, no caso do síncrotron, é que você tem uma conexão muito forte entre a linha de pesquisa dos pesquisadores e a técnica associada àquela linha de luz. Então, eles fazem desenvolvimento, vamos dizer assim, dessas técnicas, buscando o que há de mais avançado. Fazem desenvolvimento de instrumentação, eu vou dar alguns exemplos. Então, é um tempo deles associado à pesquisa interna. Mas você pode ter outros desenvolvimentos, porque você tem, por exemplo, as equipes de engenharia e instrumentação científica. Então, eles fazem desenvolvimentos. O Sirius, de certa forma, é isso. É um conjunto de novos desenvolvimentos. Ao mesmo tempo que você operava o UVX, você tem pessoas construindo coisas novas e desenvolvendo coisas novas, inclusive um equipamento inteiro novo, como o Sirius. Você tem pessoas, dado que você, então, tem equipamentos diferenciados, competências, você pode abordar certas áreas estratégicas importantes para o país. Então, se o Brasil, eventualmente, precisa ser competitivo, por exemplo, na área de fármacos, que hoje a gente praticamente tem que importar tudo, você pode ter ações estratégicas com esse objetivo principal. Então, você tem um conjunto de atividades organizadas, certo? Nas nossas pesquisas internas, em algumas frentes. É diferente, de novo, exatamente do que tem na universidade, onde você tem um conjunto de grupos, que é o objetivo deles, cada um, mais ou menos, seguindo o seu caminho. Aqui você tenta dar uma certa organização, dentro de algumas missões principais do centro. Muito bem. Obviamente, você tem o setor acadêmico, mas você tem um setor todo de empresas. O próprio UV deu exemplos de sustentação que você tinha lá na época dele, quando ele foi procurar empresas para poder fazer litografia. Então, há uma expectativa de que um centro como esse também interaja com o setor produtivo do Brasil. Então, você tem ações proativas de interação com esse setor produtivo, seja na utilização desses equipamentos diferenciados, seja em programas mais amplos, que são importantes, eventualmente, para certos setores econômicos do país, como, por exemplo, o óleo e gás, certo? Seja no desenvolvimento, como no caso do Sirius, de equipamentos que envolvem empresas brasileiras para fornecer essas coisas. Então, há uma ampla gama de interação. e que depende, por exemplo, como eu falei, esse eixo daqui, você depende de ter o 2 bem forte, fortalecido, para ter sucesso no 1. Para ter o 3 forte, você precisa também ter o 2 e 1, certo? Senão você não teria isso, não tem os equipamentos, não tem as pessoas, não tem as competências, você não teria sucesso. E, finalmente, coisas como a escola de hoje, você precisa treinar essas pessoas do futuro, novos usuários, novas áreas, certo? Então, você precisa ter um programa de treinamento contínuo, certo? Porque, senão, você não vai ter o sucesso em todas as outras ações. E você precisa treinar estagiários, você precisa divulgar, prestar contas para a sociedade de forma ampla do que é feito aqui. E aí é o eixo 4 de organização. Então, para que o laboratório, para que o CNPEN, de fato, funcione, tenha sucesso dentro das suas missões, você precisa ter todas essas quatro, vamos dizer assim, esses eixos, trabalhando, vamos dizer assim, de forma com apoio e bem fortalecidos. Então, o eixo 1 é onde vocês vão se dedicar, principalmente ao síntoma, mas vão conhecer algumas das outras facilities. E é importante entender que, quando a gente, dentro do CNPEN, atua no eixo 1, não é que você tem um equipamento e disponibiliza o equipamento. É como o Ivi falou, você disponibiliza muito mais do que isso. Você disponibiliza o conhecimento, a competência, você tem que ter um programa que receba os usuários, você tem que ter um lugar para eles ficarem, porque isso aqui opera 24 horas. Você tem que ter comitês avaliadores, ou seja, na hora que você toma a decisão do que será o seu programa de usuários, isso tem um conjunto de consequências enormes que não é simplesmente fornecer um equipamento. Então, o eixo 1, como a gente fala, ele abrange uma série de atividades e ações que vão muito além de fornecer equipamentos, sejam eles o cinto-microscopia, ou até mais ligado a áreas, vamos dizer assim, já do eixo 3, da parte de interação com o setor produtivo, planta-piloto, no caso, você fazer certos testes de processos para a produção de etanol, ou coisas que o valham. Alguns números dos últimos quase 10 anos, aqui são 9 anos, incluindo 2010, a gente, no campus como um todo, mais de 8 mil pesquisadores externos foram atendidos para mais de 500 instituições de ensino e pesquisa, para quase 9 mil propostas de pesquisa, em todas as áreas aqui. O I falou de 1.700 usuários por ano, mas a comunidade só de 5 trons hoje no Brasil, que começou quase nenhuma, não tinha. Hoje são mais de 6 mil pesquisadores que fazem parte dessa comunidade, vindo a cada ano em torno de mais de mil pessoas. Um exemplo do eixo 2, e que para mostrar como ele se conecta e fortalece o eixo 1, foi, por exemplo, como o I falou, desenvolvimento de uma técnica nova de imaginamento de tomografia. Então, na hora que você entende que essa é uma nova, vamos dizer assim, o exemplo que está rodando aqui é um dos experimentos feitos em conjunto com o LNBio, com o Laboratório Nacional de Biociências, em que você, para ter sucesso, aqui é o imaginamento de coração, onde você consegue ter resolução em nível de célula. Provavelmente vocês são os únicos que estão vendo em nenhum lugar do mundo que tem uma imagem como essa ainda. Por quê? Porque não é uma questão só de você ter o equipamento. Então, para ter o sucesso disso, número um, você precisa tomar a decisão de que essa é uma área importante. Você precisa ter as equipes de engenharia, instrumentação e ótica de raio-x, etc., que projetem e desenvolvam toda uma linha de luz. Você depois precisa, eventualmente, montar as equipes que vão fazer a parte de análise de imagens. Então, você não tinha isso, mas você precisa, como o Ivi mencionou, para ter, de fato, sucesso no experimento como um todo. Então, você vai ter as equipes que vão fazer a parte de computação científica, software, etc. Parte de detectores. Ou seja, você tem que montar todo um conjunto de competências para fazer isso dar certo. Aí, muito bem, você faz tudo isso. Aí eu quero fazer experimentos, como, por exemplo, aqui, em neurônios individuais. Ou como aqui, no caso, em coração, e quero fazer isso em nível de célula. Eu preciso desenvolver, então, junto com o pessoal da biologia, as técnicas experimentais. Mas, eventualmente, como que eu posso fazer a coloração disso, o staining disso daí? Eu tenho que dopar com alguma coisa? Como eu preparo a amostra? Como que eu posso levar isso para um feixe e ter sucesso no experimento? Então, isso é um trabalho conjunto que também depende de ter os pesquisadores lá na biologia, interagindo com os pesquisadores do sícto e desenvolvimento desse processo. E aí você faz tudo isso, e, eventualmente, você vai fazer o que a gente, dentro da academia, faz. publica os resultados, mas o que acontece, que é importante, é, uma vez tudo isso feito, você disponibiliza isso para a comunidade científica brasileira. Seja ela acadêmica, seja ela em empresas. Então, uma vez que tudo isso foi resolvido, por exemplo, grupos do Rio de Janeiro podem vir para estudar mini-órgãos, que também eles desenvolvem lá. A gente tem gente que faz isso aqui no Laboratório Nacional de Biociência, desenvolvemos as técnicas, e esses grupos agora podem se beneficiar do que foi aprendido aqui dentro, e fazer os experimentos que antes eles não conseguiriam fazer. Por quê? Porque a gente fez esse desenvolvimento. Grupos podem vir fazer imagem, por exemplo, de barbeiro. A gente dá todo o apoio para isso acontecer. Ou você pode ter a Petrobras interessada em vir fazer experimentos fluindo água e petróleo, fluindo em rocha, e você quer fazer o imaginamento disso. Para fazer isso, você ainda precisa trabalhar junto com eles para desenvolver eventualmente células especiais para fazer esses experimentos. Entra de novo no circuito em que você tem o pessoal de instrumentação científica, os nossos pesquisadores, e vai desenvolver essas coisas especiais. Ou a Embrapa pode ter um problema importante do Brasil que precisa fazer estudos de solo. Então, a partir de você ter os equipamentos e você ter as pessoas, você vai avançando nas técnicas, e, uma vez, resolvendo os problemas importantes, fornecendo isso para a comunidade como um todo, e todo mundo se beneficia. Uma segunda vertente que eu falei associada à pesquisa interna são, eventualmente, pautas estratégicas para o país. Então, o fato de você ter, no campus, cristalografia de proteínas, todo um conhecimento em biologia molecular, eventualmente caminhando agora para a criomicroscopia, que é uma técnica que tem se tornado importante no mundo também para a biologia estrutural, e outras competências, distribuídas nos quatro laboratórios, faz sentido que aqui seja um local que possa atuar de forma significativa e coletiva, que é diferente de você ter equipes espalhadas nas diferentes universidades do Brasil, você aqui congregou um conjunto de competências que permite que o Brasil possa tentar, então, atuar em áreas que são importantes para ele, como no caso do desenvolvimento de fármacos. Então, por exemplo, para dar um exemplo, uma área que tem crescido muito, inclusive, ela, vamos dizer assim, o Brasil tem gasto um recurso significativo importando o que são chamados anticorpos monoclonais, que são importantes hoje para tratamento de câncer, inclusive há uma judicialização muito grande no sistema de saúde, porque as pessoas ganham, eventualmente, o direito que o SUS pague por esses remédios, e eles são caríssimos. O remédio, ele, diferentemente de uma aspirina, um remédio que a gente chama de pequena molécula, ele é uma proteína inteira. Então, o remédio em si é uma proteína, parece uma proteína, uma estrutura do nosso sistema imunológico. Para produzir isso, você não consegue fazer síntese normal. Eu tenho que construir uma célula que produza isso. Então, o desafio aqui é você fazer uma engenharia genética nessa célula e produzir a célula que vai fazer somente essa proteína. A fábrica que produz isso são células. E eu preciso, então, ter a tecnologia aqui interna de fazer todos os passos de manipulação, para poder conseguir desenvolver essa célula, e aí sim entregar, eventualmente, para uma indústria farmacêutica que possa agora produzir isso daqui. Então, o papel do CNPEN em um sistema maior seria conseguir desenvolver a célula, que vai produzir uma específica proteína, um monoclonal, e entregar para uma indústria, eventualmente, esperamos brasileira, que possa fazer isso. Você pode fazer isso tanto do que poderia ser, entre aspas, um genérico de monoclonal, quanto você pode fazer desenvolvimento de novos possíveis monoclonais. Para isso, você tem que ter outras competências que busquem o que são chamados alvos. Então, toda hora que eu preciso desenvolver um remédio, eu preciso entender uma série de coisas sobre biologia para poder encontrar o que são possíveis alvos para diferentes doenças. Então, é parte da atividade, por exemplo, do CNPEN atuar em uma área estratégica de forma integrada. Esse é um exemplo. Um exemplo três é a parte de interação com indústrias. Então, de forma proativa, ou de forma organizada, você busca a interação com diferentes setores econômicos. Como eu já mostrei exemplos em que a Petrobras pode utilizar o SINCTO, mas pode fazer isso através de projetos de longo prazo, porque a gente tem um conjunto de competências de pessoas. Na área de catálise, tem várias empresas que usam. A Cris está aqui. Ela já teve várias interações com várias empresas. Então, você tem competências no CNPEN, você faz isso de forma estruturada e ativa. Aqui dá alguns exemplos das áreas de atuação dessas empresas. Finalmente, no último eixo, você tem que fazer cursos como esse, certo que está ocorrendo aqui agora, mas você tem de forma contínua, não somente para a SINCTRON, mas aqui, por exemplo, proteômica, tem para espectrometria de massa, tem para microscopia eletrônica, e no SINCTRON você tem vários, inclusive, cursos avançados, de forma regular, que você tem nas diferentes técnicas, para você tanto formar novas pessoas, novos cientistas, pesquisadores que conheçam as diferentes técnicas, mas também para cursos mais avançados. Então, isso faz parte do que o CNPEN atua de forma contínua, caso contrário, você não teria esse sucesso ao longo do tempo. Além disso, você tem alguns programas, um que a gente entende extremamente importante, inclusive para a continuidade de uma série das atividades nossas, é o Programa Unificado de Estágios, a gente tem no CNPEN como um todo, talvez perto de 100 estagiários, e dentro do LNLS sempre falávamos que a melhor entrevista de emprego é um estágio de um ano, que é aí que você vai ver se as pessoas se encaixam na cultura da casa, etc. Então, esse é um programa bastante interessante, para aqueles que eventualmente ainda estiverem nesse ponto, ou conhecerem alguém, falem para ficar sempre de olho, nós temos um programa Bolsa de Verão, que já está na sua, acho que vai para a sua 28ª edição agora, é um programa em que alunos no final de graduação podem ficar até dois meses aqui, em geral dois meses aqui, trabalhando junto de pesquisadores, junto com pesquisadores. São poucas vagas, acho que são em torno de 25, mais ou menos, pessoas, mas é um programa que eu acho que é muito bom, e vários pesquisadores hoje espalhados pelas universidades brasileiras participaram desse programa Bolsa de Verão. Temos, obviamente, alunos, apesar de nós não sermos uma instituição de pós-graduação, é possível que você, sendo um aluno de pós-graduação em uma determinada universidade, possa ter um dos nossos pesquisadores, ou como orientador, ou como co-orientador, dependendo se ele vai ou não estar cadastrado na pós-graduação do lugar que você está. Finalmente, a gente, para quem quiser, fale para os parentes ou tal, nós temos um programa, é o Ciência Aberta, ele abre uma vez o campus inteiro por um dia. No ano passado, nós abrimos, atraímos, no meio da greve de caminhoneiros, mais de 3 mil pessoas. Esse ano, foi o dia 29 de junho, nós chegamos a 16 mil pessoas. Então, realmente, é um programa muito bacana, fica o dia inteiro, as famílias vêm, realmente é um dia especial, acho que todo mundo aqui no campus hoje entende que é uma atividade também superimportante. Nós temos, para a divulgação mais ampla das atividades, o anuário, você pode, acho que, baixar isso na internet. E a gente está refazendo o anuário, ele dá um panorama das atividades do CNPEN ao longo de um determinado ano. Nós estamos fazendo o próximo anuário agora. Muito bem, então, cobrir com isso o CNPEN, vamos falar rapidamente agora de síncrotos. O Ivi já falou sobre a questão da importância de síncrotos, como que eles mudaram ao longo do tempo, vamos dizer assim, o patamar do brilho, principalmente na frequência de raio-x, que é fundamental para você investigar materiais. Eu acho que vão ter várias palestras que vão falar sobre isso. A própria Lil vai falar hoje à tarde sobre como gerar essa radiação síncrotra, o que é um acelerador, etc. Então, eu vou passar rapidamente aqui, só para enfatizar a importância disso no mundo. Eu acho que ali mudou o patamar da pesquisa em materiais ao longo dessas últimas décadas. Então, todos os países que têm uma ciência forte, uma economia forte, ou construíram, ou estão construindo, atualizando os síncrotos ao longo do tempo. Então, aqui tem o filminho, mas eu não vou entrar em detalhes, porque a Lil vai falar sobre isso. E o Brasil, eu acho que talvez tenha sido uma das... iniciativas mais importantes que eu diria que o Brasil teve. Eu diria que o sucesso do programa de síncrotron ao longo dos 30 anos no Brasil é um dos casos de sucesso desse país, que deve ser igualado ao sucesso da Petrobras, da Embraer, etc., porque você saiu do conhecimento zero e hoje está construindo um equipamento que é competitivo mundialmente no estado da arte, em alta tecnologia, e movimentou todo o país, eu diria. Do ponto de vista da comunidade científica, do ponto de vista de empresas, principalmente dos sírios, quer dizer, de fato, é um projeto que mudou o patamar de uma série de atividades e áreas no país como um todo ao longo desses 30 anos. E ele tem alguns pioneiros, ali o Link vai falar, eu já falei o nome dela, umas cinco vezes aqui, que está lá no fundo. Ela é uma dessas pioneiras, ela se juntou ao, vamos dizer assim, o que era o sonho de fazer o síncrot, ela pode contar um pouco essa história, se tiver tempo, mas, com certeza, vocês podem conversar com ela e outras pessoas. Ainda no início da década de 1980, mesmo quando o projeto não era formal. Lá por 1983, não é, o que você acha que se juntou as ideias do síncrot, ou não foi por aí. E ela está na equipe que, em 1985, foi à Stanford, eram cinco pessoas, três no fundo é que ficaram, coordenadas pelo Ricardo Rodrigues, que está aqui, nessa foto, aqui, certo? E o Hélio Tolentino, que hoje está na área, trabalhando na área científica, acho que o Hélio está de férias, está de férias, eles foram para a Stanford e eles voltaram em 1985 com um projeto chamado Primeiro Projeto, era um projeto, inclusive, muito mais agressivo do que foi possível construir por questões financeiras. O Ricardo disse que não eram questões só financeiras, também tinha a parte de que você estava, pela primeira vez na vida, aprendendo a construir um síncrot. Então, essa é uma parte que a gente entende extremamente importante, que continua no DNA do laboratório, eu acho que foi fundamental, que é essa parte de treinamento de pessoas. E, no caso do primeiro síncrotron, que é esse que a gente está vendo ali, que vocês, acho que vão utilizar, vão ter experimentos que vocês vão utilizar, ele foi todo projetado aqui e 85% foi construído dentro do campus. Isso acho que foi muito importante para, inclusive, as pessoas ganharem não somente experiência em projeto, mas em como fazer as coisas. E eu acho que isso fez uma diferença enorme. Obviamente, para o tamanho da máquina foi possível, para o Sirius não seria, acho que, possível isso, a não ser que você montasse toda uma estrutura de fábrica quase. Você tem algumas dezenas de imãs aqui, e no Sirius você tem mil. Então, a mudança de escala também é um problema para o Sirius. Mas essa foi uma parte fundamental. Então, você passou a ser o primeiro país do Hemisfério Sul a ter um síncrotron. E entrou nesse, vamos dizer assim, nessa área que só cresceu desde então, como o Ives falou, e que se tornou cada vez mais importante. Então, foi uma aposta correta. Ela tinha uma sofisticação de instrumentação e de tecnologia, e, ao mesmo tempo, eu acho que foi o grande mérito, é o fato de que ela atende todas as áreas do conhecimento. Então, você tem um impacto possível em qualquer área do conhecimento. E eu acho que o laboratório vem fazendo, e, na minha opinião, tem que continuar a fazer, o esforço de divulgar e ampliar o uso desse equipamento, por, de fato, todas as áreas do conhecimento. Muito bem. Então, ele tem tido um sucesso enorme, como o Ives falou, a produtividade tem sido ótima, mas os problemas, realmente, do futuro, e a gente abre o jornal, ou lê em qualquer lugar, é energia, é poluição, meio ambiente, saúde. Eles envolvem, para você tentar resolvê-los, ou imaginar, eles são soluções integradas, são problemas complexos. E esses problemas complexos vão exigir que você tenha ferramentas que permitam que você enxergue coisas justamente em diferentes escalas temporais e espaciais, de uma maneira mais integrada. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Se eu quero, de fato, entender o funcionamento de uma bateria, por exemplo, não é suficiente que você, hoje, ou para entender, de fato, isso, só isole o material base aonde você quer estudar, e não quero dizer que não seja importante, mas a bateria em si, ela é uma estrutura complexa, organizada em nanoestruturas, cheia de interfaces, e você aprender tudo o que você poderia aprender no material, vamos dizer assim, cristalino isolado, não quer dizer que você, de fato, vai entender o funcionamento da bateria, porque, de repente, é um problema de interface que está fazendo com que a sua eficiência não esteja boa. E você não vai nunca descobrir isso estudando somente isso. E várias dessas áreas e problemas vão passar por situações semelhantes. Então, você tem enormes desafios hoje, seja em sistemas biológicos ou não biológicos, de entender coisas em diferentes escalas espaciais e temporais, associadas a processos nas diferentes escalas espaciais, e, em geral, você tem em diferentes escalas temporais. E o que você gostaria era de ter, então, ferramentas que te permitem enxergar nessas diferentes escalas, se possível, imagens 3D, como o Yves falou. Quer dizer, a grande revolução é igual você na medicina. A gente, quando ia fazer uma imagem, vamos dizer assim, bidimensional, para você tentar ver se tem algum problema, você começa fazendo isso, que é a coisa mais simples. Mas, se você, de fato, quer entender alguma coisa, você faz uma tomografia, o médico logo pede uma tomografia. Por quê? Porque você vai ver mais detalhes e vai ver isso tridimensionalmente. Então, você gostaria de fazer, então, imagens em diferentes escalas temporais e espaciais, mas gostaria que, quando você pintar a cor dessa sua tomografia, não fosse somente de informações estruturais, como a que você eventualmente vê quando você vê a distribuição de órgãos dentro do seu corpo humano. Você gostaria que você pudesse ter informações também de a distribuição dos elementos químicos, a distribuição das ligações químicas, a distribuição de vibrações, a distribuição de uma série de, vamos dizer assim, parâmetros, informações, que vão te permitir não somente entender estruturalmente, mas também funcionalmente o seu sistema. Então, esse é um desafio enorme. E é isso que a gente, inclusive, enxerga, que é o caminho para o Sirius. A gente está se preparando, porque a gente enxerga que é isso que vai permitir, alguém perguntou o futuro, o impacto, eu acho que o impacto é que você possa ter a comunidade brasileira, de fato, pensando em você, e são os responsáveis por isso no futuro, de certa forma, que pensem em resolver realmente problemas complexos que possam utilizar ao máximo equipamento como esse. Então, para dar um exemplo de onde o mundo já está, com máquinas de terceira geração, ele já está fazendo o que hoje tem sido chamado de tomografia 5D. Então, no caso da bateria, eu consigo estudar uma nanostrutura e consigo fazer isso em função do tempo e com resolução espacial e com resolução química para poder entender como é a distribuição de lítio no processo de carga e descarga da bateria, porque que ela, eventualmente, essa nanopartícula não se carrega de forma homogênea, ou se isso causa estresse, ou se isso pode causar fraturas, ou qual a ineficiência do sistema, etc. Então, ao fazer isso, e você fazer isso em várias possíveis nanostruturas, você consegue entender individualmente o que está acontecendo. Para dar um exemplo, vamos dizer que eu meço um sistema que eu vejo só a média, e eu vejo que eu tenho uma eficiência, por exemplo, de 50%. Isso quer dizer que eu tenho metade das minhas nanopartículas funcionando 100%, ou eu tenho algum problema em que todas elas, de fato, têm uma eficiência de 50%. Eu só posso saber isso se eu puder olhar de forma individual. A média nunca vai me responder a essa pergunta. E é importante eu responder a essa pergunta para eu saber o que eu tenho que avançar. E, no caso de biologia, de forma semelhante, você consegue fazer tomografias de células individuais, e o objetivo é você conseguir fazer isso olhando estruturas na escala de... Eu acho que tem um enorme desafio, por exemplo, que eu acho que vai ter um impacto, e o Sirius pode trazer, acho que, bastante respostas nessa área, que é, por exemplo, se você for olhar dentro do núcleo, você tem o DNA, que é um polímero, é um conjunto, são várias peças, de dois metros de comprimento, que se empacota em uma esfera, vamos dizer assim, de algumas dezenas de micrometros. Como que você faz essa organização? E aí você tem que ter isso, de certa forma, sendo regularmente acessado, expressando proteínas, e essas proteínas são expressas de forma distinta em diferentes células do nosso organismo. Há alguma ligação entre a organização espacial disso e essas expressões celulares que você tem nos diferentes tecidos? Tudo indica que sim. Mas você não consegue hoje enxergar na escala da organização, lá de 30 nanômetros, por exemplo, que é um DNA enrolado nas estonas, transformando o que é chamado de cromatina. Com uma máquina como o Sirius, eventualmente, você talvez possa acessar essa escala. Eu posso daí talvez começar a comparar como que é a organização espacial dessa cromatina no núcleo de um determinado tipo de tecido ou de outro, quando está expressando proteína assim ou assado, e quem sabe com isso você pode dar saltos no conhecimento de como que de fato você tem o sistema, vamos dizer assim, as diferentes células de diferenciação, etc., e regulação e tal. Então, exemplos de coisas, por exemplo, que você pode vir a ter impacto com uma máquina como o Sirius. Então, você precisa de uma máquina competitiva. Deixa eu tentar correr aqui, porque acho que o tempo vai dar. Em 2009, quando eu cheguei na ULS, a ideia era a gente fazer uma atualização da nossa máquina, que, como o Ivo falou, era uma máquina que, apesar de ainda muito produtiva, não competitiva mundialmente, o mundo já estava na terceira geração, essa é uma máquina de segunda geração. A Lio vai falar bastante sobre essas questões de geração. Perguntem tudo o que vocês sempre quiseram aprender. Aí nós fizemos um primeiro projeto de uma máquina de terceira geração e montamos um comitê internacional em junho de 2012, que sugere que a gente repense o projeto para o que seria essa possível nova tendência, que não era nem chamada de quarta geração na época, e que era a Suécia que estava, nesse momento, construindo o sincrotron novo dela, que é o Max 4, e com uma nova estrutura para a ótica magnética da máquina. E eles sugeriram que a gente considerasse isso daí. Eu acho que a Lio vai cobrir isso daqui, acho que eu vou pular, dar do levantado da hora. O Ivo mencionou um pouco a ideia de que você tem diferentes tipos de ímãs, a ideia de que você ganha ao cortar esses ímãs, entre aspas, só que você quer fazer isso sem aumentar o tamanho da máquina. Eu poderia fazer isso aumentando o tamanho da máquina, mas eu gostaria de fazer isso sem aumentar o tamanho da máquina, porque aumentar o tamanho da máquina, que é uma maneira de você diminuir a imitância, e aumentar o brilho, significa dinheiro. Então, a parte mais cara, obviamente, é o prédio, são todos os conjuntos de equipamentos, então, a sacada é você tentar fazer isso sem aumentar o tamanho do prédio. E aí é que entra tudo que a Lio vai contar para vocês hoje à tarde. Para dar um exemplo, comparando uma máquina de terceira geração com o Max 4, que foi a primeira de quarta geração, só para dar um exemplo, você pega o Daimon, uma máquina de 560 metros, mais ou menos, de perímetro, com 24, como é que se diz, setores, cada um deles com dois dipolos. E você tem uma imitância de 2,7 nanometros radianos. O Max 4, ele é uma máquina menor, 528 metros, são 20 setores, cada um deles, ao invés de ter dois dipolos, eles têm sete dipolos. Então, eles conseguiram colocar sete dipolos em 20 trechos, em uma máquina menor do que o Daimon, e ganhando quase um fator de 10 de imitância. Então, essa é a mudança que você teve das máquinas de terceira geração para as que são hoje do tipo quarta geração. O desenho do Sirius é mais elegante do que esse, como a Lio vai falar, a gente com cinco dipolos por trecho, tem uma imitância melhor do que a do Max, e outras melhorias também que a máquina teve. E como o Yves falou, as ideias desse tipo de rede magnética, elas começaram em 96, mas você só em 2016 teve a primeira máquina operacional, e o Sirius, logo na sequência, quer dizer, do que o Max estava construindo, a gente, de fato, no final de 2012, decidimos fazer essa mudança para um novo desenho de máquina. E aí várias outras máquinas do mundo começaram a ter os seus projetos, as suas propostas, e, eventualmente, começaram a ser construídas e atualizadas como o SRF, que deve, no ano que vem, estar tendo também usuários. E isso fez com que, para o mesmo diâmetro, certa ou mesma circunferência, você tivesse uma queda de emitância, então você tem uma, vamos dizer assim, uma nova geração, vamos dizer assim, de máquinas, em que você tem uma queda em alguns casos, sei lá, acho que talvez o fator de 10 a 100, mas vai ter ganhos de brilho muito maior do que esse, principalmente no nosso caso. Isso demorou tanto, porque tem vários desafios de engenharia, acho que o Regis deve cobrir tudo isso, e eu vou pular também. Só continuando na historinha, não precisem prestar muita atenção aqui, a ideia é que, poucos meses depois dessa reunião desse comitê internacional, a gente já tinha, estava começando, então, a trabalhar em uma nova máquina. E ela evoluiu ao longo dos anos, e acho que a Lil vai contar em detalhe toda essa história, o desenho de máquina. Então, desde o final de 2012 até agora, essa máquina evoluiu, e teve melhorias, e a gente está quase lá na máquina. Isso fez com que o Brasil tivesse a oportunidade, então, de ter uma máquina que hoje está na liderança mundial. eu acho que esse é um dos poucos casos no Brasil que para algo como Big Science, como essa, e que tem, em princípio, um impacto tão grande em várias áreas do conhecimento, que você tem a possibilidade do Brasil de estar na fronteira do conhecimento, de fazer experimentos que, no fundo, nenhum outro lugar do mundo, talvez, possa fazer, ou pouquíssimos lugares do mundo pode fazer. Então, obviamente, isso depende de você ter boas ideias. O que tem aqui é uma máquina, mas o que você precisa resolver são problemas. Então, o que precisa agora é que os problemas sejam tão desafiadores quanto é possível você ter uma máquina como essa. Ela não está sendo feita para você resolver os mesmos problemas de antes, um pouquinho mais rápido, o que você tem que resolver realmente problemas agora que são desafiadores. Bom, aí tinha o desenho, estávamos evoluindo, a gente não tinha nem terreno, em 2013 conseguimos adquirir o terreno, uma desapropriação do governo do Estado de São Paulo, em dezembro de 2014 assinamos um contrato com a construtora, que era a Racional Engenharia, em janeiro de 2015 a gente começou a construção, é um prédio de 68 mil metros quadrados, vocês vão visitar, ele está pronto, ele está nos finalmentes, eu diria, de comissionamento dos subsistemas do prédio, setando, o prédio tem que atingir estabilidade em uma série de sistemas, e é isso que está sendo feito agora, e também algumas interfaces, que não eram do projeto original, mas algumas interfaces de infraestrutura que, vamos dizer assim, integra o prédio com o resto, que são as linhas de luz e os aceleradores. Aqui tem um filminho mostrando a evolução temporal dessa construção, vocês conseguem pegar e olhar isso no site, então a gente no site tem sempre uns filminhos, é lá, aqui uma vista aérea agora do prédio, bonitinho, deu um trabalho fazer esse prédio. Muito bem, aqui mostra a evolução, o terreno, 150 mil metros quadrados, isso aqui é um snapshot ao longo dos diferentes anos, acho que, apesar das dificuldades, a gente conseguiu, em menos de quatro anos, estar entregando esse prédio. Ou, pelo menos, entregando para a gente começar a conseguir montar coisas, ele, como eu falei, está na fase final, logo deve estar, espero, ocupado. Muito bem, dentro dele, você vai posicionar as linhas de luz aqui na parte do hall experimental, algumas delas já estão sendo montadas, e aqui na parte, vocês logo que entram no hall, vocês vão ver uma estrutura de concreto, que é o túnel, e dentro desse túnel, é que você tem os dois aceleradores, então aqui está o hall, aqui está o túnel, aqui são as saídas, as linhas de luz, elas estão sendo montadas aqui, que são as cabanas, e dentro desse túnel, você tem na parte interna da parede, cadê, aqui, nesse interior aqui, você tem o booster, que faz parte do sistema de injeção, e depois você tem o anel de armazenamento, que o Ivi mais ou menos mencionou, e é nele que os elétrons ficam estocados. E para começar toda a viagem, você tem aqui nessa região, o acelerador linear, aqui que tem o canhão de elétrons, e que você começa o início da aceleração, daqui você injeta no booster, aumenta a energia de 150 milhões de elétron-voltos, para 3 bilhões, depois transfere para o acelerador, uma vez em 3 geve, e mantém a energia em 3 geve, e ele emitindo elétrons ao longo das 24 horas. Muito bem. O túnel, ele já está com o booster montado, incluindo a cavidade, e a gente está, assim, em alguns processos finais de comissionamento dos subsistemas, principalmente do sistema de RF, para ver se a gente logo, em breve, consegue levar para 3 geve. Já tivemos elétrons circulando lá no LINAC, transferindo o LINAC para o booster, no booster já conseguimos transferir para elétrons, esperamos que em breve a gente consiga acumular, e logo em breve rampear. O túnel, quer dizer, o acelerador principal, está na parte de montagem do sistema de vácuo, espero que a gente conclua a montagem de todos os arcos do sistema de vácuo, se tudo der certo, até o final dessa semana, aí tem uma parte de ativação e tal, espero que até o final do mês isso ocorra, e também talvez até o fim do mês você consiga interconectar os trechos retos, de tal forma que no começo de agosto você está com a parte de vácuo toda montada, já está com os ímãs, etc., etc., e aí tem a parte toda de conexão desses sistemas, e nisso, talvez, lá pelo meio de agosto, se tudo correr bem, de começar o comissionamento dos subsistemas, talvez para o final de agosto, começo de setembro, você começar a estar injetando e ter elétrons circulando no acelerador principal. estamos quase lá, acho que todos estamos ansiosos, para que tudo isso dê certo, já é uma grande vitória. As linhas de luz, o Sirius vai poder ter até da ordem de 40 linhas de luz, na fase do projeto, como propôs para o MCTIC, são 13, a gente está batalhando junto empresas, para que a gente, pelo menos, tenha talvez mais umas 5, então, a nossa meta é, talvez, até lá por 2021, se tudo der certo, ter umas 18 linhas de luz. Nós vamos fazer esforços para ver se continuamos tendo apoio para novas linhas de luz ao longo do tempo, isso é uma discussão com o governo federal, mas o importante é que você vai ter um leque de técnicas e linhas de luz, que acho que vai permitir que você possa fazer o que há de mais competitivo em todas as técnicas. Acho que vocês vão escutar bastante sobre isso ao longo da semana, então, não vou nem gastar minha energia nisso. Dessas 13 do Ministério, você tem um conjunto de seis, que são as seis primeiras, que escolheram das seis, se você entrar hoje lá no hall experimental, você vai ver três sendo montadas, então, você já tem cabanas das três, a manacá, que é a de biologia molecular estrutural, é a que já está mais avançada, a caterietê está logo na sequência quase ficando igual, e a carnaúba já está com a sua primeira, e acho que montando a segunda, em breve deve ter o conjunto, que é a nossa de nanofoco, de 150 metros. Eu imagino que aqui, também pelo começo de agosto, a gente talvez comece a colocar equipamentos mesmo. Então, por exemplo, na manacá você está com a estrutura montada, você está com toda a parte de infra montada, e agora você em breve deve começar a colocar equipamento lá, colocar suportes, espelhos, monocromadores, e aí isso vai na sequência ao longo do tempo. Dentro do túnel você também tem os front-ends montados. Tendo feixe, se tudo der certo, lá por setembro, comissiona a máquina e tal, e em breve espero que até o fim do ano você comece a poder ter feixe, atingindo as linhas e comissionar as linhas, e ano que vem podemos começar, espero, a fazer experimentos. Da mesma maneira que o primeiro, o segundo acelerador foi tudo projetado aqui, e também teve 85% da sua execução financeira no país. Então, esse foi um esforço que a gente fez, e a gente se orgulha muito de mesmo equipamento de fronteira e de ponta ter conseguido no Brasil atingir essa marca de em torno de 85% de execução financeira aqui. A grande diferença, e que eu acho que é muito importante, é que ela foi agora com várias empresas brasileiras. Então, pequenas, médias, empresas, dezenas delas, desde detectores, monocromadores, ímãs, sistema de vácuo, eletrônica, etc. Você envolveu essas empresas, até desenvolvimento de ligas especiais para ímãs, a gente trabalhou com empresas para fazer, e isso é realmente considerado um enorme sucesso também do projeto. Bom, essa é a conclusão, então acho que a ideia é, vocês viram o que é o CNPEN, é assim, por isso que eu falo que a construção desse campus, eu me orgulho, eu acho que todas as pessoas aqui são muito felizes de trabalhar no campus, eu acho que a gente, de fato, sente que está ajudando o país a construir algumas coisas que são, de fato, especiais. Então, eu acho que você, de fato, pode dizer que esses pioneiros que começaram lá mais de 30 anos atrás, eu acho que eles, de fato, podem se orgulhar de estar hoje com um centro como esse, no país onde você, de fato, espero em breve poder estar fazendo pesquisa, de fato, competitiva. Temos as nossas dificuldades financeiras, como o Ivi falou, isso é uma luta constante, mas eu diria que essa luta vem ocorrendo desde o dia 1 do projeto. Eu acho que a gente tem que, e quando eu digo do projeto, é 30 anos atrás, do projeto só dos filhos, desde o dia 1, isso é uma luta, e acho que a gente vai buscar sempre vencer essas dificuldades. E, como o Ivi falou, a gente, já há alguns anos, decidiu que o Sirius, no caso, em particular, do Sirius, é dar um apoio mais amplo e completo para tentar, muitas vezes, suprir deficiências que muitos grupos podem não ter nos seus laboratórios base, você poder dar apoio tanto antes, durante e depois do experimento, para que a gente tenha ciência com sucesso. Então, a gente saiu do zero e tem hoje uma situação bastante competitiva no cenário internacional. se o Sirius está sendo desenhado para ter essa questão, vou dizer assim, ser um dos melhores, a questão de ser o melhor, muda a cada máquina nova que entra, mas ele vai estar em um patamar, de fato, competitivo, imagino, por muito tempo. Em algumas décadas, você vai poder ter isso como competitivo. Mas, como eu já chamei a atenção, o fundamental é o seguinte, essa é a parte da obrigação que vai para o lado de lá, que é a ciência feita, obviamente, pelos usuários, pelos cientistas, e as ideias que vão poder, que, vamos dizer assim, os problemas que vocês escolherem, a comunidade brasileira escolher para resolver, é que vai ser o X da questão, e não o equipamento somente, mas sim quais são os problemas e quão desafiadores são esses problemas. E é isso que a gente realmente espera que o Brasil possa agora fazer, é tentar abordar, vamos dizer assim, problemas complexos, e principalmente problemas complexos que são importantes para o próprio país. Eu acho que isso é uma questão em todo lugar do mundo, a sua ciência tem uma conexão com você também em ajudar o próprio país a resolver os seus problemas, e eu acho que isso é uma questão que nós, todos os pesquisadores no Brasil, temos que cada vez mais olhar. Obrigado, pessoal. Aplausos Eu queria perguntar, obrigado pela palestra, e eu queria perguntar qual é a interação do CNPEN com, como é que funciona a interação do CNPEN com o empreendedorismo, com empresas novas, startups, esse tipo de... Olha, a gente tem vários tipos de interação, inclusive por ser uma empresa privada, o CNPEN é uma organização privada, isso facilita muito o nosso tipo de interação. Então, assim, ela pode ir desde, como no caso do Sirius, de diversos tipos também de parcerias com empresas, de co-desenvolvimento, somente encomenda, contratos para desenvolvimento de cabeças de série, depois que vão resultar em contrato de produção. Então, tem um leque variado para essa interação com empresas e desenvolvimentos tecnológicos. nós temos a capacidade das empresas virem, utilizarem, comprarem, por exemplo, um ou dois dias de fecho, no caso do SYNCTRON, um dia de microscopia, e vir utilizar. Então, apesar disso acontecer, a gente não acha essa coisa mais interessante. Você consegue fazer projetos, programas de longo prazo, que a gente acha mais interessante. Então, existe, de repente, um exemplo que foi feito aqui com a LNLS, era Brasquente, o interesse no desenvolvimento de fibras para cabos de alto desempenho ou para coletes à prova de bala, e ele era um polímero de alto desempenho, você precisava entender como processar isso para ele, de fato, ser melhor funcionalmente. E você fez um desenvolvimento de mais de ano junto com a Braskem e chegou no produto, teve patente conjunta, etc. Então, isso pode ser feito com Petrobras, a Cris teve vários projetos ao longo do tempo com empresas, o pessoal lá do Nano tem de forma regular, o pessoal do LNBR, e assim vai. Podemos fazer trabalhos com farmacêuticas, como, por exemplo, o LNBio faz. Então, isso pode ser projetos, a gente tem um negócio que se chama Molecular Powerhouse, é uma ideia muito interessante, onde você, nós temos uma parceria com empresa que coleta, por exemplo, então, o Brasil tem uma biodiversidade muito grande, é o país, se não for mais, um dos que tem maior biodiversidade, e isso traz um potencial de novos químicos para possíveis novos fármacos, porque a natureza, ao longo desses bilhões de anos, ela conseguiu, vamos dizer assim, evoluir no espaço químico, talvez moléculas mais, vamos dizer assim, explorar melhor esse espaço químico do que a gente só sintetizando. Então, você pode fazer uma coleta, vamos dizer assim, sistemática disso, mas depois você entra num processo de isolar para tentar identificar de fato qual é essa molécula, qual é esse princípio ativo, vamos dizer assim, testar isso para ver se isso pode atuar em que tipos de doenças, então, você precisa fazer isso de uma maneira sistemática, com high throughput, depois fazer cristalização, entender como funciona, e, eventualmente, entrar num processo de otimização. Então, várias empresas têm interesse nesse pipeline, e você pode ter elas entrando em diferentes momentos. Então, são vários. E a gente ativamente faz isso, temos um setor que interage de forma regular lá, que faz parte da diretoria geral, apoiando todos os laboratórios. Qual é o tipo de, por exemplo, pegar, isolar, ou não terminar, escrever um projeto novo, partindo do zero. Vocês têm referência de um projeto novo, partindo do zero, como esse, de sair coletando tudo para isolar, para escolher? Ou vocês também trabalham projetos já pela metade? A gente está parado dentro desse desafio, que eu sei que só com essa tecnologia que eu conseguiria. Vocês preferem projetos que já estão dentro desse desafio ou pegar do zero também? Não, tanto faz. Não tem a preferência? Não tem. Você pode entrar, por exemplo, no caso do Molecular Powerhouse, que eu falei, que é essa parte mais ligada a produtos naturais, você tem uma pipeline. a empresa pode entrar em qualquer momento da pipeline. Se ela já está mais pronta, ela pode entrar em uma fase de otimização da molécula. Se você já tem o alvo e já tem a molécula, mas quer entrar em uma otimização dessa molécula, você pode se encaixar nisso. Então, e só para dar o exemplo desse, mas em qualquer outro, no caso de fármacos, você pode sentar e discutir, mesmo que você já tenha, já esteja mais avançado. e se aproveitar, entre aspas, do fato de que aqui você tem essa alta capacidade de biologia molecular estrutural que não muitos lugares têm. Então, você pode se acoplar em diferentes pontos. Então, assim, não temos uma preferência, vamos dizer assim, o centro está aqui disposto a sentar e conversar. É só entender que, apesar de você poder ter, em alguns casos, algo que se pareça com o serviço, o que nós, de fato, preferimos é que a gente não se envolva no que seria serviço. A gente gostaria de poder ter uma contribuição em que, de fato, essas competências todas e com um nível mais sofisticado de desenvolvimento é onde você vai ter o maior benefício da interação com o campus como um todo. Não quer dizer que você não possa, mas não é o que a gente prefere. A gente gostaria de ter uma contribuição, vamos dizer assim, onde, de fato, o resultado vai ser mais complexo. Não diria completa, mas que não seja... Por serviço, eu quero dizer assim, você já vem aqui, vai lá, faz uma medida, dois dias e vai embora. Óbvio que faz parte, mas é pouco o ganho que talvez você possa ter se explorar o campus de uma forma mais ampla. Quer dizer, a gente vê isso, é mais porque a gente acha que o país ganha mais ou as coisas ganham mais se você puder interagir com o CNPEN ou seja lá quem for de essa forma mais ampla e sofisticada. eu queria saber se para a realização de projetos com plantas, fisiologia vegetal, algo do tipo, se eu teria que trazer as amostras para cá ou se tem como conduzir os experimentos aqui, se tem alguma casa de vegetação, sala de cultivo. Qual a estrutura? Imagino que tem bastante coisa. Para algumas coisas, você tem, para outras as pessoas trazem amostras, isso foi uma das questões discutidas lá para trás em parte do apoio para o Sirius. Eu não sei se isso já entrou em algum desenho. Algumas coisas sim, eu tenho um projeto para estudar o Isoma, você pode fazer produzir a célula com um porta-mota especial, você pode levar para a linha de luz. Então, tem várias atividades e depende um pouco da demanda também. Tendo demanda dos usuários, a gente sempre tem capacidade para desenvolver soluções adequadas. Então, é uma parceria. A gente tem espaço para uma última pergunta. Passa para trás o microfone. Sobre o comissionamento das linhas de luz, queria saber se poderia partilhar conosco, no último ano, qual foi a proporção entre empresas privadas e comunidade acadêmica? E uma segunda pergunta, vocês conseguem perceber se há alguma tendência ou se essa proporção é constante ou se é algo que é função da economia ou algo do tipo? Nós temos, quer dizer, primeiro, a resposta direta é muito baixa. Eu acho que o uso, se vem uma empresa aqui para usar o síncron, se der 1%, é muito. Então, é extremamente baixo. Eu acho que tem alguns fatores. E, em geral, é baixo e são mais ou menos os mesmos usual suspects. É Petrobras, são algumas grandes empresas. Então, ao longo do tempo, tentando analisar, entendendo, tentando entender esse cenário, eu acho que tem algumas razões. Algumas, eu acho que são comuns aqui e fora, em outros países, e algumas talvez sejam particulares do Brasil. Uma das razões é poucas empresas, e aí eu acho que é uma questão talvez até mais mundial, ela se acentua no Brasil, mas é um pouco mundial, elas têm gente nos seus quadros capazes de, de fato, propor e analisar experimentos sofisticados, no caso de síncrotrons, por exemplo. E cada vez mais, os experimentos estão ficando mais complexos. Então, o SRF, que é o grande síncrotron europeu, ele também tinha um percentual que era baixo, era 5%, alguma coisa assim. em dinheiro financeiramente, como o Ivo falou, está caindo, mas é algo em torno de, sei lá, 2%. E aí, obviamente, ele tem uma pressão, porque cada vez mais os órgãos de financiamento querem saber, pô, vocês estão apoiando a inovação, as empresas usam, e parará, parará. Isso aí é uma coisa mundial, uma tendência mundial. Aí o SRF fez um estudo e ele fez entrevistas com seus usuários acadêmicos, que passam um questionário lá. E ele tem um orgulho e disponibiliza isso, e faz parte, acho que, da estratégia dele de toda vez, vamos dizer assim, se apresentar, que mais de 30% dos seus usuários acadêmicos, eles tinham interação com empresas. Então, assim, muitas empresas, por não terem no seu quadro pessoas especializadas, ou porque a pesquisa ainda é em um nível mais fundamental, preferem interagir, então, com os especialistas na academia e esse pessoal é que vem fazer experimentos. Então, você percebe que isso é uma tendência. Uma outra coisa que tem lá fora e que poderia ser interessante aqui são startups ou empresas que elas fazem esse meio de campo. Então, eu, se sou uma empresa e tenho um problema, quero entender por que o boro no meu aço não funciona, sei lá o que e tal, entendeu? Não tem nada de síncrono, mas eu vou lá na empresa do João, o João entende sobre isso, sento com ele, explico, ele desenha os experimentos e ele que, a partir daquele ponto, vai lá e vem para o síncrono, etc., e ele que interage. Então, não é uma interação de novo direta da empresa. Então, uma das razões é como você fazer com que mais, que esse meio de campo exista, entendeu? Você precisa criar um meio de campo, a gente tem até pensado em como fazer isso ao longo do tempo. Segunda questão, as empresas precisam pagar, certo? Para vir. E, de novo, pequenas empresas que já não sabem até direito se vai dar certo ou não, elas não vão ter dinheiro para pagar também. Então, você precisa criar alguns mecanismos de financiamento e aí você tem que conversar com outras, com o FINEP, com o BNDES e tal, criar, eventualmente, mecanismos que, a não ser que, de novo, seja a Petrobras, seja a Braskem, seja a Natura, que você possa criar mecanismos dessas outras pequenas empresas ou setores que pouco conhecem e que têm, talvez, pouca bala na agulha para, eventualmente, pagar. Então, você também tem que resolver esse problema. E o terceiro é divulgação, certo? Então, assim, síncrotron já é um negócio que a palavra já não ajuda, não é? O que está? Síncrotron. Aí, eu acho que, assim, é normal que você, inclusive os pesquisadores, eles tenham a tendência de apresentar técnicas. E aí ajuda menos ainda, certo? Ah, vou falar ARPS. Você vai chegar para alguém e falar ARPS, que o cara já não é... Então, assim, como que você traduz e a pessoa vai mapear o problema dela no que é um síncrotron, no que isso pode auxiliar? Então, eu acho que tem um gap grande aí de você fazer essa tradução, entre aspas. Eu acho que uma das melhores maneiras é através de exemplos. Quer dizer, quando você apresenta um exemplo que foi feito, assim, as pessoas começam a enxergar, ah, dá para fazer isso, ah, dá para fazer aquilo e tal. Então, assim, eu acho que há ainda uma carência grande de você fazer e diminuir esse gap de diálogo, de comunicação. E eu acho que isso a gente tem que trabalhar nessas coisas todas para tentar melhorar. Obviamente, o Brasil tem um caso grave e é uma situação econômica global, certo? Então, você tem hoje, a gente escuta todo dia, uma desindustrialização do país, muitas... uma situação muito de rentistas e não de empresas inovadoras. quer dizer, então, assim, é difícil você fazer algo melhor do que o ambiente em que você vive. Então, a gente tem tentado, tem maneiras de pensar, eu acho que a gente tem que buscar a interação com setores, eu acho que a coisa ideal é você tentar articular setores por setores, eu quero dizer assim, plástico, polímeros e tal, é um setor, óleo e gás, é um setor, agronegócio, é um setor, saúde, é um setor, e tentar fazer comunicação, divulgação, etc., para o setor e ver o que é possível eventualmente criar de mecanismos de financiamento. Isso é um longo prazo. Mas, assim, é uma preocupação, acho que minha, do CNPEN, inclusive, eu acho que é necessário isso daí. Está ok? Gente, vamos agradecer o Zé Rock de novo, então. Aplausos 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 Obrigada.